A gente tá aqui, surpreso! A gente tava aqui o tempo todo! Eu não sei amor, eu depilei aí. Ah sim, desculpa. É, só que eu perdi muito sangue e tive que fazer uma transfusão, porque tava com os pelos encravados, cada coisa grossa, ela puxou, veio tudo, um pólipo meu e tive que fazer uma transfusão imediata, do Gerson, Cabalheira de Descorte e Pintura. Tá, você tá então querendo fazer uma reclamação da depiladora aí? Achei os aparelhos de transfusão, antiquérrimos e achei que a depiladora, quando eu fui aí, ela me cuspiu na cara e eu não gostei. Não sei, pode ser uma frescura minha, mas eu não gosto muito disso. Entendi. Desculpa, qual o seu nome? Jordani. Só um momento. Jordani tá aí? Oi Jordani, assim, porque meu gerente agora, no momento, ele não se encontra. Ele também me cuspiu outro dia. Eu fui aí, ele me deu três trapas, me puxou, me deu uma ajoelhada no olho e me cuspiu na cara. Esse salão não tá legal, sinceramente. Pode ser frescura, mas não é como eu tô acostumada a ser tratada num salão. Você falou com quem? Com o Daniel? Foi, com ele mesmo. Ele me arrancou a calcinha pelo cu e me puxou até lá embaixo, porque eu perguntei onde ficava o banheiro. Isso são modos? Sim, é... Você quer deixar seu telefone? Não, eu quero deixar um exame de corpo delíneo, pra gente poder resolver isso. Tá, você pode me deixar seu telefone que eu encaminho pra pessoa referente a isso. Vocês já tiveram algum outro caso desse? Não. Que da última vez que eu fui, ele me esquartejou nas costas inteiras. Eu tive que fazer... Hoje em dia eu tô com três braços antigos, porque ele me cortou inteira com o facão. Ai, moça, você me desculpa, tá bom? Boa noite. Olha, tá doendo muito. Não, fala a verdade, sério. Foi, aconteceu. Rapidinho, rapidinho, só pra gente... Gente, vocês acham que é normal uma pessoa sentir prazer em fazer isso? Você acha isso legal? Você acha isso legal? Você acha isso bonito? A gente vai conversar aqui com a Tatá, depois a gente volta, obrigado. Olha o que começou, Paulinho. Ela ligou pra cá primeiro, porque ela ligou pra cá. Deixa de ser infantil. Não, não. Você tá muito infantil. Ela ligou pra cá, mãe. Tá infantil sim, vai ficar de castigo. Ela ligou pra cá, mãe. Ah, você tá muito infantil, cara. Para! Ela ligou pra cá, mãe comigo! Ai, voltiu sim! Para! Para!